A arte budista para uma vida consciente e plena. Em um mundo acelerado, onde cada momento parece fugir rapidamente, como podemos encontrar um refúgio de serenidade e uma vida significativa? A resposta pode estar em uma prática antiga, ainda incrivelmente relevante hoje. A atenção plena ou mindfulness. Este conceito profundo, enraizado nas tradições budistas, oferece um caminho para uma vida mais rica, consciente e gratificante. A atenção plena é a arte de estar plenamente presente no aqui e agora, observando os nossos pensamentos, emoções, sensações, sem julgamento. É mais do que uma prática meditativa. É um modo de vida, um convite para experimentar cada momento com totalidade. Mas por que a atenção plena é tão essencial para nós? Especialmente para aqueles que são simpatizantes ou iniciantes no budismo. Em primeiro lugar, a prática de atenção plena nos ajuda a quebrar o piloto automático em que muitas vezes vivemos. Quantas vezes comemos sem realmente saborear a comida? Ou caminhamos sem notar o mundo ao nosso redor? A atenção plena nos traz de volta ao momento presente, permitindo-nos vivenciar a vida de forma mais plena. Além disso, a atenção plena tem um impacto profundo em nossa saúde mental e emocional. Em uma era de estresse e ansiedade crescentes, aprender a observar nossos pensamentos e emoções com atenção e sem julgamento pode ser libertador. Isso não significa reprimir ou ignorar o que sentimos, mas sim reconhecer nossas emoções e aprender a lidar com elas de maneira saudável. A prática de atenção plena também melhora a nossa concentração e clareza mental. Em um mundo cheio de distrações, a capacidade de focar em uma tarefa ou pensamento se torna uma habilidade muito valiosa. A atenção plena nos ensina a cultivar esse foco, o que pode levar a uma maior produtividade, criatividade e um despertar da sua própria mente. Outro aspecto importante de atenção plena é o desenvolvimento da compaixão. Quando praticamos atenção plena, começamos a entender melhor a nós mesmos e aos outros. Isso nos leva a uma maior empatia, compaixão, compreensão, fortalecendo nossas relações interpessoais. Além disso, atenção plena nos ajuda a lidar com a dor física e emocional. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossas experiências, aprendemos a abordar a dor como uma nova perspectiva, o que pode reduzir seu impacto em nossas vidas. A beleza de atenção plena está em sua simplicidade e acessibilidade. Você pode começar agora mesmo, onde quer que esteja. Pode ser tão simples quanto observar a sua respiração por alguns momentos, ouvir atentamente os sons ao seu redor, ou sentir a textura de um objeto em suas mãos. A atenção plena está relacionada à apreciação, a trazer a mente para este momento. Para quem está começando, no caminho do budismo, atenção plena é uma porta de entrada para uma compreensão mais profunda das práticas e filosofias budistas. É um convite para desacelerar, observar e apreciar a extraordinária jornada da vida. Por fim, a prática regular de atenção plena pode levar a uma transformação profunda. Com o tempo, você pode notar mudanças sutis em sua percepção, em seu modo de reagir aos desafios e na forma como se relaciona com os outros e com o mundo. A atenção plena não é apenas uma ferramenta para viver melhor. É um caminho para descobrir a alegria, a paz e o propósito em cada momento.